Você agacha e olha e pega O novinho vai comer sua perereca Você agacha e olha e pega Produção de JW, ex-douro, pé louco, cachorreira Piranha, sapadinha, hoje tu vai dar pra nós Vai dar pro Fábio, detona pro maiquinho DJ Boy Desce deslizando, sobe rebolando Desce, 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 deslizando Sobe rebolando Desce, 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 deslizando Desce, 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 deslizando Sobe rebolando Desce, 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 deslizando Desce, 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 desce deslizando Faz cara de puta, em seguida vem mamando Piranha, safadinha, hoje tu vai dar pra nós Vai dar pro Fábio, detona pro maiquinho, DJ boy Você agacha e olha e pega O novinho vai comer sua perereca Você agacha e olha e pega O novinho vai comer sua perereca Piranha, safadinha, hoje tu vai dar pra nós Vai dar pro Fábio, detona pro maiquinho, DJ boy Desce, 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 desce deslizando Sobe, rebolando Desce, 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 desce deslizando Desce, 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 desce deslizando Sobe, rebolando Desce, 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 desce deslizando Desce, 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 desce deslizando Faz cara de puta, em seguida vem mamando Produção DJ W é escuro Cê é louco cachorreira Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau.